E aí pessoal do Quatro Patas, tudo bom com vocês? Eu falo alto, velho, falo alto, falo alto. Vai de novo. E aí pessoal do Quatro Patas, tudo bom com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo que as pessoas têm nos perguntado bastante. Sim, um vídeo muito polêmico. Adoção ou compra? Bom, a gente tem uma opinião um pouco diferente da maioria das pessoas. Enquanto umas pessoas levantam uma bandeira de um lado ou uma bandeira do outro, a gente prefere ficar no meio termo. Por quê? Porque a gente acha uma bobeira. Não só para não ser uma bobeira, mas cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua vontade. Você ficar levantando uma bandeira e meio que tentar fazer a cabeça de uma pessoa do que é certo e do que é errado, não é legal. Muitas vezes a pessoa gosta de uma determinada raça, ela quer essa raça e é isso. Se você ficar levantando essa bandeira de que, por exemplo, adotar é melhor do que comprar, a pessoa muitas vezes vai adotar e não vai estar feliz com aquilo. Inclusive a gente já viu casos assim de pessoa que adotou, mas assim, amava uma outra raça. E a maior bobeira a gente acha, porque essa briga toda desvirtua o principal foco da coisa, que acho que é você ter um animal e cuidar bem dele. Exato. Então acho que a principal mensagem que a gente queria passar é, independente se você vai comprar ou se você vai adotar, faça o que você quiser, o que você estiver feliz com isso e cuide do animal. Independente se você vai adotar, comprar, cuide do animal. Porque o mais importante é isso. Não adianta nada você adotar e você não estar feliz com isso, não cuidar dele direito, você não gostar dele. E não adianta nada você comprar se você não está gostando e você na verdade quer adotar. Vale lembrar que você sempre pode atingir a felicidade dos dois lados, que você pode comprar um cachorro e ao mesmo tempo ajudar uma ONG. Aliás, a gente conhece muita gente que faz isso. Sim, porque algumas ONGs elas têm um sistema de você meio que, você dá um pagamento para ela por mês, por exemplo, ou você, entre aspas, adota um cachorro, mas você adota... Vira padrinho. É, você apadrinha um cachorro, um gato, o que seja. Então você vai, sei lá, mensalmente dar um dinheiro para a ONG e vai estar ajudando. Então você não precisa necessariamente adotar, você pode ajudar. Exato. Todo mundo vai ficar feliz do mesmo jeito. Exato. Então acho que é isso a mensagem. Faça o que você quiser. E cuidem bem dos seus bichinhos. Exatamente. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar também, que você vai ficar mudando a ordem do meu vídeo. Eu me perco. O que eu tenho que falar agora? Mas é isso aí, pessoal. A gente espera que a mensagem tenha sido clara. Se vocês gostem. E valeu. Não vou sentar isso aqui não. Até mais de novo? Você fala, valeu. Valeu. Valeu.